Você está assistindo o programa Ricardo Souza, o social bem informado, só aqui na NET. Aqui na Expo Beleza realmente estão todos felizes. E no nosso estúdio Loud, eu estou aqui com a Sandra Albuquerque, que realmente me presenteou com essa pulseira de ouro maravilhosa da Universal. Eu que já conheço a Universal. E vamos falar desse produto que você deu de presente. Fiquei muito feliz, viu? Olha, eu vou usar em todos os meus eventos aí. E agradeço de muito bom gosto. Eu me senti honrado aí, você que me presenteou, né? Então, fala aqui para o meu telespectador. Bom, então, a Universal Joias, como todo mundo já sabe, é uma empresa que é tradicional aqui na cidade de São José dos Campos. Está desde 1958. E é com o maior prazer que estamos aqui fazendo essa parceria. Obrigado pela oportunidade. A peça, né? A nossa joia de ouro 18. Maravilhosa. Espero que você tenha gostado e que continue brilhando com nossa joia. Vamos falar da Universal Joias que fica no Vale Sul Shopping. Isso. Nós temos lojas em todos os shoppings da cidade. No centro também e em Jacareí. E eu estou na Universal Joias aqui do Vale Sul. Tá? Que legal. Universal Joias. E é claro, essa pulseira que eu estou usando de ouro. Ela é de muito bom gosto. Eu gostei do presente. Agradeço. E você que é homem, né? De bom gosto também. Passa na Universal. E é claro, tem para as mulheres, tem as alianças, as correntes e outras joias que só a Universal tem. Que já é um grande nome por falar em joias, semi-joias. Não perca seu tempo. Vá no melhor lugar. Vá na Universal, que está um dos melhores shoppings do Brasil. E aqui no Vale Sul Shopping, não é mesmo? Na sua loja, né? Exatamente. E durante todo esse mês de novembro, na Universal Joias do Vale Sul, todos os clientes que forem até lá, procurar todas as nossas colaboradoras, nós vamos estar com desconto especial, com peças, relógios, uma coleção fantástica que chegou para todos vocês. Tá bom? Eu falei aqui com a minha amiga Sandra Albuquerque, ela que é a gerente da Universal Joias do Vale Sul Shopping, no qual eu sou parceiro, cliente, e fui honrado com um presente maravilhoso com essa pulseira de ouro. Sandra, você é um amor, e você fique muita vontade aqui do meu programa, e você que está assistindo, meu cliente, você que é o meu público seleto, os empresários, pessoal de bom gosto, olha, essa mulher é fantástica, faz bons negócios e de muito bom gosto, ó, não perca seu tempo, vá no melhor, vá na segurança, vá na Universal Joias. Você está assistindo o programa Ricardo Souza, o social bem informado, só aqui na NET.